O Nego do Borel, ele foi vaiado durante um show da Anitta Peralaqueira. O que que aconteceu? Será que ele cantou desafinado? Será que foi isso? Acho que não. Ele foi vaiado porque ele tá arrumando uma confusão, né? O Nego do Borel tá virando o famoso piolho, que ninguém quer ficar perto. Sabe quando a pessoa tem piolho, você descobre que tem piolho? É o famoso que ninguém quer ficar perto. Mas porque ele foi vaiado, ele subiu no palco como convidado da Anitta. Ele é super amigo da Anitta, né? Vive lá na casa dela. E ele cantou ali três minutos e o público vaiando, vaiando, vaiando. A Anitta tentou conversar com o público, tentou pedir pra eles pararem, mas não foi, não foi. Quer dizer, ele subiu no palco e rolou isso? Ele subiu no palco, a galera vaiou, a Anitta, a gente calma, calma, calma. E a galera continuou vaiando. E assim, pediram... A Anitta falou, gente, vamos parar, pediu educadamente e tal. Mas não pararam, ele teve que deixar o palco. Foi uma coisa tão ostensiva, tão pesada, que ele teve que sair. E tem imagem, acho que tem imagem, mostra o vídeo aí dele sendo vaiado. Vamos ver, vamos assistir. Sabendo muito bom sobre muita coisa. Ele vai ficar tanto tempo com a máscara aqui, ele aguenta ficar muito... João Domingo veio, não é só o menino, não, é muita gente. Então, é o homem que tá sendo feio que eu concordo com coisas que ele pensa e que ele faça. Mas se ele fica pelo homem independente disso, e que eu tô aqui pra ensinar ele as coisas. Então... E aí, recentemente, ele fez um comentário nas redes sociais da Luísa Marilá. Que ele foi lá e falou que ela era um homem muito bonito. E a Luísa é uma mulher trans. E aí, toda essa comunidade LGBT foi pra cima do Nego do Borel, assim, querendo pegar ele mesmo. Não aceitaram a idade de cadeira ao comentário. É, e a Anitta quis dar uma força pra ele, porque ele tá sendo achincalhado mesmo já nas redes sociais. Já faz um tempo que a galera tá no pé do Nego do Borel. A Anitta quis dar uma força, mas pelo jeito não rolou, né? Porque essa vaia toda aí... E aí, bicho, o pessoal não gostou, não. Não, tá bravo. Tá difícil, né? Tá difícil. Então ele tem que cantar, não cantar pra determinada grupo, pra tribo, pra determinada tribo. Vai ter que mudar aí alguma coisa, eu não sei o que ele tem que fazer aí, porque a galera tá brava com ele. Nossa, e... Bem brava. E como será que vai resolver essa situação? Esse público é o público da Anitta. Então o pessoal tava lá pra assistir Anitta, e a hora que ele subiu no palco, virou essa confusão. Nem respeitaram nem ela. E a gente vê que ela pediu paz, ó. Vamos ouvir de novo o que ela fala, ó. Muita coisa, principalmente, de onde ele veio. De onde ele veio, não é só o mesmo, não. É muita gente. Então... É uma coisa que você não tem que autocorrer com coisas que ele tem, se ele passa. Mas se ele fica pelo homem independente disso, porque eu tô aqui pra ensinar aí as coisas. Então... Ele fala pra ela, deixa pra lá, porque ela tá ali tentando... E ela tá nervosa também, tô nervosa, que eu não tô pra ensinar as coisas, assim, se ela... Ah, é bom, no fim ela não conseguiu nada. Não conseguiu nada, continua... Ele não cantou. Não, ele cantou três minutos, mas ele ia cantar mais. Ele ia cantar duas, três músicas, ele teve que sair no meio. Que situação. E foi convidado por ela. Que situação. E ela ainda disse, né, que não significa que ela concorda com algumas coisas que ele disse, né? É. Ela fala aí. Ela deixa claro que tem que respeitar ele e tal, mas eu acho que a situação dele tá bem. E hoje, hoje assim, hoje tá difícil. O que você fala, em dez segundos tá na rede social. É rápido. E aí, não tem volta. Não tem volta. Quando você ou escreveu, ou falou, acabou. Não tem, então tem que medir as palavras. E se destrói. Muito bem. Rapidinho, você destrói uma carreira. É muito rápido. Gente, vem pra cá. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer.